Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001-2022-RTV, é uma produção independente, e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar mais um Cozinha com Ana, e a nossa chefe trouxe um prato bem diferente para nós. O modo de fazer dele é bem diferente, nós conhecemos ele muito bem, mas ele é diferente no modo de fazer. Ana, que prato é esse? Lília, esse prato é um prato que eu já tinha planejado em colocar aqui no programa, e mostrar como que faz, porque ele é um prato típico do estado do Paraná, mas propriamente da cidade de Palmeiras. Então ele tem história também. Tem história, e ele é o famoso pão no bafo, ou pão de bafo. Como assim, gente? Ele é um prato que é feito de uma panela só, é um prato que rende bastante, um prato para compartilhar, e ele tem história, porque ele foi trazido para o Paraná com os russos alemães em 1878. E ele se tornou um prato tão típico, que chama tanta atenção para a região, que ele foi tombado pela cidade de Palmeiras como patrimônio imaterial da cidade. Então veja a importância desse prato. Então a região de Palmeiras hoje é conhecida, dentro da gastronomia, pelo famoso pão no bafo. Então nós vamos conhecer o modo diferente de fazer um pão. Ana, então agora nós vamos aos ingredientes. É os mesmos para fazer um pão normal, né? Então, o próprio nome do prato já disse que pão no bafo, então não pode fazer pão no bafo sem ter o pão, certo? Então nós vamos fazer uma receita básica de um pão aqui, mas existem várias outras receitas que podem ser usadas também. Tem pão que pode usar gema de ovo, tem pão que pode usar leite. Aqui a gente vai fazer um bem simples, uma receita básica normal. Aqui eu tenho 800 gramas de farinha de trigo, tenho o fermento biológico seco, que é o fermento para pão, tenho a gordura, aqui eu estou usando óleo de canola, né? Que eu tinha na minha cozinha. E aqui eu tenho água, né? E depois a gente vai acrescentar um pouquinho de sal. Só isso. Esse vai ser o nosso pão, que a gente vai cozinhar depois dele sobre todos os outros ingredientes que vão entrar na panela. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos dissolver esse fermento. E quando eu digo dissolver, a gente tem que lembrar que o fermento biológico seco, eles são micro-organismos adormecidos. E é eles que vão fazer toda a fermentação da nossa massa. Então aqui a gente ativa eles, quando a gente coloca ele em água e mistura, é um jeito da gente trazer eles à vida. Vai dissolver. Vai dissolver e ele vai começar aqui a trabalhar, né? Vai acontecer aqui já uma pré-fermentação. Quando eu dissolvo ele em água, é melhor, porque se eu colocar ele direto da massa, que também pode, às vezes ele não dissolve direito e vai ficar aqueles granulozinhos, que às vezes a gente pega a massa e você vai ver que os grãozinhos de fermento não se dissolveram. Que tem aquelas polinhas pequenas. Então primeiro aqui, esteticamente não fica bom e ele não vai cumprir a função se ele não foi ativado, né? Vai ficar ali na massa. Para que aconteça essa ativação, você tem que amassar muito, trabalhar muito essa massa para ativar esse fermento. Então o mais fácil é você ativar ele na água. Melhor na água. Então aqui a gente faz um buraquinho na massa. Faz um buraco na massa, já coloca a gordura. Vamos colocar um pouquinho de sal. Tem gente que tem o costume de fazer isso tudo em cima da bancada, né Ana? Então, eu vou mexer aqui, iniciando dentro do bol, mas depois provavelmente eu vou jogar na bancada. Eu gosto de fazer massa em cima da bancada. Aqui a gente já coloca um pouquinho de sal. Aqui eu já dou uma misturada nesse sal. Por quê? Porque se eu coloco o fermento diretamente com o sal, ele vai, não vai acontecer a reação química que eu quero. Então assim, quando você for usar sal, mistura ele na massa ou acrescenta no final para ele não ter contato direto com o fermento, porque senão o fermento vai perder a ação dele. E aqui a gente vai começar a colocar essa água aos poucos. Aqui a gente já começa a misturar. Eu falo que é bem receita de vó mesmo, né Ana? Ah, é uma receita bem simples. E é um pão que você pode fazer no teu dia a dia, durante a semana. Na verdade aqui é uma receita básica, que a gente pode transformar ela depois. Mas o porquê do pão no bafo lá do Palmeira? Então, foi uma receita que foi trazida pelos colonizadores e que tomou gosto pela população da região e virou um prato típico. Hoje, com fraternizações, nas festas da cidade... Não falta. Não falta, é. É como aqui em Rio Negro, em toda festa tem a Lusque, né? Em Palmeira tem pão no bafo. E ela é bem conhecida nessa região, mas eu já comi em outras versões, com outras receitas de massa de pão, em outras localidades também. A gente fala que brasileiro não inventa, né? Sim. Daí, pega ali como referência um prato e já vai modificando. Quando você gosta da receita, você acaba... Colocando o seu jeitinho. Não, e colocando em prática ela também, né? Então, a receita não fica só na região, ela acaba sendo levada para outros lugares, para outras localidades. E é um prato, Lilian, que ele é basicamente feito de fumados, né? Carne suína. Aí a gente vai fazer uma camada de reforio. Olha, você já está contando alguns segredinhos, que não tem mais algumas coisas. Sim, não é só o pão, né? Então, como que funciona? Eu faço um refogado de carne suína, de defumados. Aí eu vou colocar uma camada de repolho por cima. E por cima desse repolho, a gente vai fazer bolinhas de massa, que são os pãezinhos. E a gente vai deixar tampar essa panela e deixar esse pão assar no vapor dentro da panela. Então, fica bem interessante. É um prato meio pesado, né? Não precisa ter outro acompanhamento, ele é bem substancial. Ele é um prato só. Um prato só, de uma panela só. Tudo só. Que rende bastante, né? Então, quando você for fazer para algumas... Para convidados, você sabe que ele rende bastante. Um prato só, de uma panela só. Então, agora, você... Nossa, deixou perfeitinho, né, Ana? Então, a gente... Massou, 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 deixou perfeitinho. Sim, a gente tem que deixar uma massa homogênea, né? E agora vai ter a ação do fermento aqui. O fermento vai trabalhar, vai acontecer a fermentação. Vai crescer. Vai crescer. E é isso que a gente tem que deixar sempre que a gente trabalha com massa. Tem que... O que acontece quando a gente trabalha com massa? Na farinha, ela existe duas proteínas principais. E que elas precisam ser ativadas através da sova, através da manipulação. Essa ativação é que vai acontecer a cadeia de glúten. Que muita gente já deve ter ouvido. Ah, eu tenho que fazer a massa para estimular o glúten. Então, essa cadeia de glúten é a ação dessas duas proteínas estimuladas que elas vão fazer uma cadeia. Elas vão fazer uma rede, né? E essa cadeia aqui, ela vai reter o gás carbônico dentro do pão, que é a fermentação. Então, quando eu mexo com massa, eu tenho que deixar ela descansar. E agora, ela vai acontecer, a fermentação. E quanto mais tempo eu deixar essa massa descansar, mais eu vou ter um pão mais saudável. Porque vai acontecer essa fermentação, vai ter massa fofa, vai ter casquinha crocante. E vai ficar um pão muito saudável. E aquela que pergunta, mas quanto tempo você deixa pão? Então, eu já fiz pão em que eu deixei a massa fermentando na geladeira por 24 horas. Então, assim, existem várias receitas de pão e existem vários modos de preparo e modos de trabalho com massa. Então, assim, por exemplo, fermentação natural é uma fermentação prolongada. Diferente da fermentação química ou biológica, que quando é que a gente faz, que são com esses fermentos comprados em mercado. Então, o tempo de fermentação é muito maior. Mas, para quem gosta de fazer pão, é importante saber que quanto mais tempo de fermentação, independente do fermento que você está usando, melhor vai ficar o seu pão. Lembra do pão da avó? Sim. Que assavam no forno antigo? Que horas que a avó ou a mãe começavam a fazer essa massa? Seis horas da manhã. Quando que ela ia assar esse pão? Seis horas da tarde. Então, corria o dia todo fermentando, ela ia lá e sovava e amassava, sovava e amassava várias vezes durante o dia e era o melhor pão do mundo. E hoje nós vamos ficar 24 horas aqui com vocês. Hoje não vai dar para a gente fazer isso, mas porque a gente quer mostrar o prato pronto para vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui? A massa está pronta, eu vou deixar ela descansar. E enquanto ela descansa e fermenta, nós vamos começar o nosso refogado. Então, volta aqui para o nosso bowl. E vamos levar ele para algum lugar, né? Sim, vamos cobrir ele com um fiozinho de óleo para não criar aquela casquinha, né? Indesejável. Nós queremos uns pãezinhos bem bonitinhos. E vamos deixar ele quietinho aqui no cantinho para fermentar. E vamos lá. Então, Lili, aqui a gente vai começar com o nosso refogado. Então, aqui eu tenho bacon, tenho lombinho, um misto de defumados aqui para iniciar. Ah, então você colocou todos juntos. É, aqui já está tudo junto, picadinho. Fica mais fácil, né? Porque é tudo a mesma coisa. Ana, você comentou sobre o patrimônio imaterial que esse prato representa. Sim. Por quê? Então, assim, tem diferença de patrimônio material para o imaterial. Material é quando são, assim, os museus, os monumentos, né? Algo que é físico, que é material. Imaterial, se refere-se àquilo que você não toca, né? Então, isso aqui é uma receita, né? Com história. Então, por exemplo, receitas, as histórias, lendas, tudo aquilo que você não pode tocar, você caracteriza como patrimônio imaterial. Então, essa receita é patrimônio imaterial da cidade de Palmeiras. Inclusive, ela foi tombada pela prefeitura. Então, essa é a diferença. É porque é bom a gente ter uma explicação relacionada a isso, para as pessoas saberem, né? Sim, é que às vezes a gente lê ou escuta e não sabe ao que se refere, né? Então, eu sempre acho importante saber essa diferenciação. Aqui vai entrar a linguiça calabresa. Então, você colocou lá já... Ah, já tem bem, colou o vinho, aqui vai entrar a linguiça calabresa. É muito recheio, ai meu Deus. É bastante recheio. Tem que ter uma camada boa embaixo, porque eu preciso de altura. E depois que isso gere muito vapor, né? E calor, para poder cozinhar nossos pãozinhos. E você já fez várias coisas, né, Ana? De uma panela só, né? Ah, eu adoro cozinhar. Eu também. De uma panela só. A praticidade é muito grande. Então, agora nós estamos aprendendo um pão. Olha. Por isso, porque rende, né? Você não precisa de muita coisa, faz tudo ali. E o comprimento, no máximo, sempre vai ser uma salada. Aqui, nesse caso, nem precisa, porque nós vamos ter o repolho aqui, né? E é uma delícia esse prato aqui. Aqui a gente vai salgar. Você já salgou o pão, que é o normal. O pão com um pouquinho de sal. Aqui a gente vai usar o tempero que a gente gosta. Aqui eu tenho que lembrar que eu já tenho um pouco de defumado. O defumado, normalmente, já é temperado. Salgado, né? Então, eu não posso colocar muito sal, porque senão vai ficar evidenciado demais. Ninguém vai conseguir comer. E essa não é a intenção. Não. A intenção é a gente comer. Que todo mundo deguste bastante esse nosso prato. Aqui eu vou usar um pouquinho de molho de pimenta. Aqui é um molho de pimenta caseiro. Você que fez? Eu que fiz. Então, agora conta. Não é segredo, não. Não, não é segredo, mas teria que ter um programa para ensinar a fazer o molho de pimenta. Só fiquei curiosa. Conta aí, o que você colocou nesse molho? Cheiroso fica, né? Porque tá muito cheiroso. Tá, então. Nesse molho só vai pimentão vermelho. Mas ele é ardido, ardido, ardido? Ou ele é suado? Não, ele é médio. Médio para menos. Tem só pimentão vermelho. Pimenta dedo de moça. Umas quatro. E eu gosto... Cebola. E eu gosto de usar bastante tempero desidratado. E quando a gente faz molho de pimenta, os temperos, as ervas, inclusive, que a gente mistura, elas têm que ser desidratadas. Porque se eu coloco ela com água, in natura, ela possui umidade, possui água. E tudo que vai água, ela é um chamariz para proliferação de bactérias. Então, o que que acontece? Se eu fizer um molho de pimenta usando cebolinha ou salcinha fresca... Ela vai ter, assim, a capacidade de estragar muito mais rápido. Você tem que usar no dia, praticamente. É, é pro dia. Não dá pra guardar, não vai preservar. Quando eu uso já as ervas desidratadas e secas, aí o tempo de preservação é muito maior. De conserva é muito maior. Então, o risco de estragar é muito pequeno. Tu viu como é que eu sou curiosa? Eu gosto de ficar perguntando pra Ana, senão ela não ia contar o segredo do molho pra gente. Ah, mas é que de repente... Então não tem pimentão... Sabe por que que eu não ia contar? Porque de repente eu vou ensinar esse molho aqui no programa depois. Não vai ter graça quando eu ensinar o molho. Então aqui a gente vai ter que deixar isso fritar bem, né? Vamos deixar o fogo agir aqui nessa panela. Enquanto isso, a nossa massa já está lá descansando. Então, Lilian, a nossa massa já cresceu. A gente já comentou que é diferente, né? Não precisa ficar 24 horas, mas cresceu. Eu falei que tem massas que eu trabalho e que eu deixo fermentar 24 horas. Nesse caso, essa aqui não. Essa aqui é um pão rápido, um pão básico que a gente fez, porque nós já vamos usar ali. De uma panela. De uma panela só. Então aqui a nossa massa já cresceu. Então o que a gente vai fazer? Agora nós vamos formar os pãezinhos. Porque não vai essa massa inteira dentro da panela. A gente vai fazer pãezinhos. Então aqui a gente vai pegar um pedaço dessa massa. Para ficar bonito, eu vou pesar. Estou vendo que você até trouxe ali. Até a balancinha, né? A gente vai pesar isso aqui. Vamos pesar. Eu quero um pãozinho de 50 gramas. Então aqui deu 75. Vamos tirar um pouquinho. Então eu quero padrão 50 gramas. Isso é a Ana que quer o padrão 50 gramas. É, dá para ficar os pãezinhos todos bonitinhos, igual. Mas em casa, né? Vamos fazer umas. 52 está aceitável. Então aqui a gente pega 50 gramas de massa. Faz uma bolinha. E vamos deixar ela descansar aqui. Vamos lá, mais 50. E assim até acabar a massa. Então eu puxo as pontinhas aqui, fecho. E vai ficar para descanso. Parou, gente? O mosquito está muito evidente. Aqui na minha imagem não. Não? Vai ter que ser mais. Tem trocente e cinquenta gramas. Aí olha o pão aí, pessoa. Não, na minha imagem está torcendo. Foi. Essa massa rende praticamente. Então assim, eu tinha 800 gramas de farinha seca. Aí mais água, mais gordura. E agora com a ação da fermentação, essa massa aumentou. Então, teoricamente, se eu tinha 800 gramas e estou fazendo pãezinhos de 50 gramas, ele daria 16 pãezinhos. Mas teve a ação da fermentação. Então essa massa aumentou. Então agora nós só vamos saber quantos pãezinhos deu no final. Tchau. 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 Ana, adorei trabalhar com massa, mas não ficou nada igual o seu, né? Você viu hoje? Então, com o tempo a gente aprende sempre. Com certeza. Por que o meu fica diferente? Por quê? Porque é por causa da experiência, né? Na prática. Então, mas é uma delícia sempre trabalhar com massa. Eu sou apaixonada por trabalhar com massa. Só não faço mais massa porque a minha nutricionista me pede. Mas agora a gente trabalhou essa massinha, a gente dividiu em pãezinhos, né? Pesou pra que eles ficassem padronizados, os tamanhos. E agora, como a gente manipulou de novo, a gente vai ter que esperar ela descansar de novo essa massa. Então vou esperar mais um pouquinho, ela vai crescer. E daí a gente vai começar a montar na panela. Tá? Então agora a gente cobre novamente e deixa descansar mais um pouquinho. Então agora o pãozinho tá descansando. Enquanto isso, a gente já pode começar a fazer nossa camada de repolho. Então, nós temos o refogado, né? Que já está tudo bem frito. Você vai colocando tudo. E agora a gente vai fazer uma camada de repolho. Esse repolho aqui vai ajudar também a dar um pouco mais de umidade e líquido aqui. E a gente vai colocar os pãezinhos sobre esse repolho. Eu cortei um repolho bem grosso aqui, porque eu gosto de repolho. Eu gosto de comer repolho assim, bem grosseiro. Mas você pode cortar ao seu gosto, ao seu critério. Pode cortar ele mais fino, fazer ele ficado diferente em cubos, como você achar melhor aí na sua casa. Aqui a gente não precisa temperar esse repolho. Por quê? Porque eu já tenho bastante tempero no refogado embaixo. Aqui eu dou uma amassada. E agora nós vamos pegar os pãezinhos e vamos colocar eles sobre esse repolho. Então o repolho já deu, né? O repolho já deu. Então o Lílian tá pronto, quer dizer, pronto, quase pronto, né? Então fizemos o refogado, fizemos a camada do repolho e agora colocamos nossos pãezinhos. Como é no vapor, né? Eu coloquei e acrescentei dois copos de água, porque eu preciso de líquido para que aconteça sair o vapor dentro da panela. Então agora a gente vai tampar essa panela. E esperar. E esperar meia hora. E esse pão vai assar dentro da panela no próprio vapor. Então o Lílian tá percebendo aqui, o pão está pronto, ele tá cozido. Ele fica mais branquinho, né? É, mas ele fica branquinho por quê? Porque é só no vapor, né? Então esse vapor que circulou aqui dentro da panela fez com que ele... Hum, esse cheirinho... Passasse, ou cozinhasse, né? Mas é assim que a gente serve, ó. O pãozinho e daí o refogado com as carninhas do lado. E aí E aí E aí Ana, é muito gostoso. Muito prático Fácil Nós estamos novamente com uma panela Uma panela só Uma panelinha só Esse prato aqui quer um pouquinho mais de tempo e dedicação, por quê? Porque você tem que esperar um pouquinho a massa, tem toda a fermentação, depois boleia os pãozinhos, espera descansar. Bem macio Mas o refogado em si é muito fácil e muito tranquilo. E agora sim, ó, nós estamos comendo um pãozinho fresquinho, quentinho, acompanhado de só coisa boa aqui, né? Não tem como ficar ruim esse prato. E ficou apimentado, hein? Lembrar que a Ana tá bem suave, mas a pimentinha... A pimentinha faz a diferença. Arrasou! Eu sou suspeita pra falar porque eu adoro pimenta. Então, pessoal, tá aqui hoje a receita do nosso pão no bafo. Nós esperamos que você replique em casa essa receita. É fácil, é tranquilo, é gostoso, é prato pra compartilhar. Prato de memória e de tradição. E viva a Palmeira, que é a dona desse prato. E viva a nossa gastronomia paranaense. E o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que ele está disponível no portal turbr.com.br Até a próxima semana. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto